Muito bem, e agora vamos para a previsão do tempo, saber como ficam os próximos dias aqui na região. O Eduardo está aqui comigo neste momento no estúdio, traz as informações, o Eduardo, que inclusive ontem esteve de aniversário, neste 14 de agosto, parabéns, Edu! Obrigado, Andréia, boa noite para você, seja bem-vinda à bancada do Pix News. Muito obrigada! Pois é, então... Fortes emoções! Fortes emoções, assim como está sendo este mês de agosto em relação ao tempo, de fortes emoções, de altos e baixos. Verdade, haja organismo, né? Então, hoje de manhã estava bem frio, durante a tarde já abriu um solzão e a tendência é que fique parecido nos próximos dias. Ai, conta tudo para a gente, então. Vamos dar uma conferida. Então, os próximos dias vão seguir a tendência das últimas previsões que a gente trouxe aqui no Pix News, com a famosa instabilidade, predominando nos três estados do sul. Para quarta e quinta-feira, temperaturas em elevação em todas as regiões. E lá para o fim de semana, aí sim, entra uma frente fria que deve diminuir as temperaturas novamente. Mas vamos começar pela quarta, onde teremos o sol predominando na maioria das regiões e uma massa de ar seco está predominando, impedindo a formação de nuvens carregadas. Mas devido à circulação de umidade proveniente do Oceano Atlântico, algumas nuvens devem encobrir os céus entre a Grande Florianópolis e o leste do Paraná, com risco de trazer alguns chuviscos para esses locais mais próximos do litoral. A temperatura esquenta mais no Rio Grande do Sul, no sul e no oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Na tela, eu vou trazer alguns destaques das capitais do sul. Em Curitiba, a mínima de 15 e a máxima de 22, predominando esse tempo meio nublado, essas nuvens vão aparecer ali na região de Curitiba, assim como na capital de Santa Catarina, em Florianópolis, onde as temperaturas variam entre 20 e 22 graus. Já lá na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, o sol predomina nesta quarta-feira e varia as temperaturas entre 18 e 26. Você vê que chega a 26 e na quinta os termômetros irão marcar temperaturas ainda mais altas do que na quarta, podendo chegar perto dos 30 graus. Algumas nuvens podem aparecer nas regiões de Planalto, entre Santa Catarina e Paraná. Mas a tendência para a maioria desses locais é o aparecimento do sol. Um detalhe, no extremo sul do Rio Grande do Sul, lá na divisa com o Uruguai, a formação de uma frente fria pode trazer chuva para aquela região já na quinta-feira à noite. Agora eu trago os detalhes da quinta, aqui das temperaturas. Olha, em Curitiba, sol aparece entre nuvens na quinta-feira, com a mínima de 17 e a máxima de 23. Floripa, entre 21 e 24, o sol aparece mais um pouquinho, mas ainda tem essas nuvens vindas do oceano, ali da circulação marítima. E em Porto Alegre, chega aos 29 graus. É isso aí. Na sexta-feira, já durante a madrugada, a chuva avança pelo Rio Grande do Sul e vai subindo, vai avançando. Até meio-dia, a metade sul do estado do Rio Grande do Sul recebe bastante chuva. Após meio-dia, essa chuva fica na região norte e oeste. Durante a noite, chega em Santa Catarina e no Paraná, com riscos para chuvas intensas, ventanias e ocorrência de granizo. Essa frente fria que traz a chuva na sexta vem para diminuir as temperaturas. E é isso que nós vamos sentir no sábado e no domingo, depois que essa chuva for embora. Então, André, é mais ou menos isso que a gente falou. Na sexta-feira é onde tem o risco mesmo, na mudança do tempo, ser bem intensa. Vindo essa chuva bem intensa pelo Rio Grande do Sul, vai chegar a noite em Santa Catarina e também no Paraná. E aí vai dar uma diminuída nas temperaturas no domingo, está para ser o dia que teremos as madrugadas mais frias. Temos que nos preparar então, né Eduardo? Temos que nos preparar. Eu prefiro calor, e você? Olha, o friozinho é bom, mas está difícil de vir um frio aconchegante também, né? Está esse tempo louco que a gente não consegue aproveitar o friozinho, né? Mas, enfim, durante a semana a gente tenta trazer mais atualizações, a gente vai estar acompanhando os mapas aí como vão ficar, para poder atualizar mais o pessoal que acompanha o Pix News.